Música 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 Algo carro devagar e o motor São dias sempre a correr As vozes que na rádio falam estão sem cor O que dizem já sem decor Ninguém merece Viver assim neste estresse Hoje vou parar mesmo que seja só uma pior Música Hoje vou parar para te lembrar que estou aqui e agora Oh, 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 oh Quero ver o que é Temos no um e E escutar a paisagem Quero ver o poder me alegrar assim Mesmo que só de passagem Com mim, quem merece viver assim nesta estresse Hoje vou, para a lhe expulsar o seu mar, eu acho Hoje vou, para a casa do meu norte, estou aqui e agora Hoje vou, para a lhe expulsar o seu mar, eu acho Vou, para a casa do meu norte, estou aqui e agora Hoje vou, para a casa do meu norte, estou aqui e agora Hoje vou, para a casa do meu norte, estou aqui e agora Hoje vou, para a casa do meu norte, estou aqui e agora Hoje vou, para a casa do meu norte, estou aqui e agora Hoje vou, para a casa do meu norte, estou aqui e agora Hoje vou, para a casa do meu norte, estou aqui e agora Hoje vou, para a casa do meu norte, estou aqui e agora O que é isso? Que é o viver da minha corda A lista está a cumprir Não vou deixar de viver, não Tudo o que eu quero sentir Quero viver da minha corda A lista está a cumprir Não vou deixar de viver, não Tudo o que eu quero sentir Hoje vou parar mesmo que saia Só um marido Hoje vou parar mesmo que saia A lista está a cumprir A lista está a cumprir Onde vai, onde vai, onde vai, onde vai, onde vai, onde vai, a sua filha, eu acho.